O projeto é um jogo de tabuleiro voltado para o público infantil. A ideia é que eles aprendam jogando, a conhecer, a associar as cores da reciclagem, conhecer os materiais que podem ser reciclados e, além disso, ver que não é só reciclagem, você pode produzir algo com esses materiais. Para ela, é uma forma de empreendedorismo dela que deu certo. Ela fez o evento de um trabalho de TCC que foi adaptado, foi concluído, em questão de mais uns 15, 20 dias para participar desse projeto. Foi utilizando algumas técnicas de programação de jogos e tudo mais. Procurso, promove o nome da faculdade, mostra a excelência que ela tem em formar bons alunos e bons profissionais para o futuro. Ela mostra ser uma pessoa excelente nesse ponto. E para a gente só tem, com tudo isso do mundo, todos os fatores, para nós. É uma bela ferramenta, é um ótimo processo para mostrar que a gente pode fazer as coisas com excelência, as pessoas têm capacidade e elas têm habilidade para fazer as coisas, a gente tem que mostrar isso. Fico muito feliz por ela. Torço muito, independente dela chegar a ser a número um, só o fato de ela estar aqui participando, para mim, já é uma felicidade também. Nós ficamos muito felizes com a Thais, aluna do curso de Ciência da Computação, e mostra, mais uma vez, que além de ter a formação, a competência, para atuar no mercado de trabalho de maneira inovadora, também traz valores, cidadãos, aqui na questão da sustentabilidade. É gratificante ficar no terceiro lugar, ainda mais porque eu fiz o projeto sozinha, apenas com a orientação do professor. E foi também numa correria, porque eu conheci o projeto há mais ou menos um mês, então é gratificante, é muito bacana. Foi o terceiro lugar hoje, mas os próximos serão o primeiro. Legenda Adriana Zanotto